Bom dia, bom dia. O Magazine começa agora. E aí como é que foi o seu final de semana? Foi legal? Vamos começar a semana muito bem aqui no Magazine? Você participa ao vivo também do nosso programa, você pode ligar, conversar com a produção ou enviar um e-mail magazine__record, é o nosso Twitter e o nosso e-mail magazine.com.br. Você sabe que o Tambaqui Urbano está cheio de ofertas especiais, né? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual é a oferta de hoje. E agora você também pode pagar à vista na loja Acrítica do Amazonas Shopping. Ah, não quer pagar com cartão de crédito? Paga à vista. Vai ser bom demais, vou já te mostrar a oferta de hoje. Mas para começar o programa, o cheirinho já está uma delícia aqui no nosso estúdio. Na nossa cozinha vai ter tempurá de legumes e camarão, um prato clássico da culinária japonesa. Dá uma olhadinha, olha só a apresentação desse prato. E quem veio preparar essa delícia foi o chefe Hiroia, lá do Suzuran. Hiroia, mais uma vez aqui no programa, nos dando a honra de toda essa experiência com a culinária japonesa. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado de novo. Essa cozinha japonesa, que é tempurá, é uma origem muito assim, vamos dizer, tem ligação inclusive com o Brasil. Ah, mesmo? Por quê? Conta essa história pra gente. Porque esse tempurá foi na década de 1760, mais ou menos, foi os missionários europeus e os portugueses foram lá. E lá os treinadores acham que o tempurá veio do tempero ou do... Na época, não podia comer, vamos dizer, no cristianismo tinha aquele quaresma, né? Sim. Então, quadradésima, tempura. Aí, naquele dia, não podia comer carnes. E aí começaram a colocar legumes. Então, colocar legumes, essa coisa pra fritar com esse trigo e água. Interessante. E no Portugal tem uma receita também igual. Olha, nós convidamos o seu Hiroia pra vir hoje ao Magazine, porque a comunidade japonesa no estado do Amazonas é muito grande e muito querida. Hoje nós vivemos um momento de união de todos os povos, de todos os países, em solidariedade ao Japão, né, Hiroia? Então, hoje, nós vamos levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de culinária gostosa, pra você que tá em casa e que curte também toda essa tradição do Japão, né, Hiroia? Então, vou passar os ingredientes. Vamos começar, então? Pega o seu caderninho de receitas. Aqui nós vamos fazer uma receita que vai servir aí três, quatro pessoas muito bem, porque são muitos ingredientes, são muitos legumes. Nós vamos precisar de seis unidades de camarão, sem casca, sem cabeça, limpinhos, como você tá vendo. Mais duas tiras de cenoura, cenoura crua, que ele faz um corte diferente, todo especial, duas tiras de batata doce, dois pedaços de berinjela, um deles, olha só esse corte que bonito, você também vai aprender a fazer. E mais, dois pedaços de abobrinha, em rodelas, dois pedaços de cebola, duas rodelas grossas, duas ervilhas tortas, Aí sim, dois pedaços de pimentão amarelo, dois de pimentão verde, e dois de pimentão vermelho. Um quiabo, cortado ao meio, e olha o toque regional do Hiroia, quatro folhas de jambu, é isso mesmo, vai jambu também nesse tempurá. Dois feijões de metro, dobradinhas, direitinho ali, e também um palmito fresco, cortado, e um ramo de salsinha. Aqui todos os ingredientes que vão ser empanados. Agora o grande pulo do gato, que você vai aprender hoje aqui no programa, é fazer a massa, que é um espetáculo. Isso. A massa é só, é, ovo, um pouco de amido, de milho, e o resto é trigo. Então olha, eu vou passar os ingredientes, você vai anotando aí, vão ser quatro xícaras de chá de farinha de trigo, ali já temos o trigo preparadinho, uma colher de amido de milho, um ovo, e água, 500 ml de água, só isso. Vamos preparar junto então? Vamos lá. Começamos por onde, Hiroia? É, vamos começar pelo ovo. Aqui ele já preparou, um prontinho, ele já fez aqui o prato, está já preparado, você pode ver aqui as folhas de jambu, é o toque regional desse prato, aí nós temos aqui os camarões, vários legumes, e essa decoração linda, que ele vai ensinar a fazer no próximo bloco, eu tenho certeza que você tem curiosidade de saber como é feito. Aqui nós já estamos batendo ovo, batendo um ovo, com aquele batedor que você tem em casa. Colocamos a água. E essa massa para empanar, você pode empanar outros pratos também, outras receitas. Pode, pode pôr peixe, peixe, frango, qualquer coisa. Legal, é uma colherzinha? Deixa eu pegar aqui uma colher, uma colher aqui, para nós colocarmos, as colheres a produção colocou aqui do lado. Está aqui. Aqui? Tá, então vamos colocar, um pouquinho só de amido de milho? Só um pouco, só um pouco, porque senão vai endurecer muito. Vocês viram? Uma pitada, uma pitada por enquanto de amido. Ovo, água, amido de milho. Agora vamos à próxima, à próxima etapa. Colocando o trigo, você anotou direitinho a receita? Nós vamos precisar também do trigo, para fazer essa massa. Aí vai o trigo. empanar um peixe com essa massa, também ficou uma delícia, né? Eu vi algumas receitas diferentes também, algumas pessoas usam a cerveja, né? É, isso é inovação, né? O pessoal vai, vai inovando, né? Isso é tudo, vale. um exemplo, esse prato no Portugal, não coloca ovo. Ah, não coloca. Não, não coloca ovo. Interessante, aqui nós já usamos bastante ovo na nossa culinária, né? E no Japão também usa esse ovo, né? que chama de massa de ouro. Massa de ouro, ela fica dourada, realmente. Dourada, é. Quando ela vai para a frigideira, ela sai assim, douradinha, toda, realmente, como a massa de ouro, como eles chamam, né? Que prato lindo. Essa apresentação dos pratos, é algo que vocês realmente têm, uma atenção muito especial, né? A apresentação, a forma como vai servir ao cliente. Isso, a apresentação tem que estar bem, né? Aqui, então ele está fazendo a massa. Já terminei a massa. Prontinha. Não vai sal? Não. Na massa, não? Não vai sal, Agora, deixa eu colocar aqui o restante, a massa. Eu vou pegar primeiro o camarão aqui. Ah, tá. Então o camarão? O camarão está descascado, limpo. Tá. Cortado aqui. Por quê? Porque se eu colocar assim, ele vai enrolar. Vai enrolar. Então você dá aqueles cortes na barriga. É, eu vou esticar ele aqui, assim. Olha que interessante, dá o corte, depois abre um pouco mais, para esticar, e ele ficar realmente bem reto. Bem reto. Esse daqui, que eu... Que legal, vale também para fazer um camarão empanado, apenas em casa, e ele não vai ficar enroladinho, porque ele tende a fechar, né? É, a encolher. É, a encolher. Então eu já cortei e outra coisa é aqui. Eu tenho que tirar essa umidade aqui com o trigo. Então passa no trigo antes. Isso. Isso.